E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. E apesar de eu não ter recomendado o Moto G10, eu explico tudo nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui de cima. Eu sei que tem muita gente que comprou esse aparelho e não está muito satisfeito com a câmera não. Eu trago hoje a solução para isso, o Gcam. Ele melhora muito as fotos, para quem já é inscrito aqui no canal sabe como é que funciona. Se você ainda não é inscrito, clica na opção em inscrever-se, deixa o like aqui nesse vídeo e ativa o sininho de notificações. Vou te explicar tudo e a versão que eu trago hoje é a 7.3. Não é a mais atual que é a 8.1, mas já é um ótimo começo. Porque eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. As suas fotos vão melhorar, tanto câmera traseira como também câmera frontal. Então vamos lá para mais um tutorial aqui no canal Vlatec de Gcam. E eu também vou mostrar os slides para vocês verem as diferenças entre a câmera normal e o Gcam. Sapeca a vinheta! Primeiramente, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o Gcam. É muito fácil esse processo, galera. Eu nem explico mais, porque eu já expliquei em outros vídeos. Se você ainda não entendeu como é que faz, está aí o campo de comentários, é só fazer a sua pergunta, beleza? Baixou o Gcam, você vai clicar na opção instalar. Permite aí a opção de fonte desconhecida, para que você tenha esse acesso. Depois disso, eu vou ensinar você a configurar ele corretamente. Como vocês podem ver, eu já tenho o Gcam aqui instalado. A gente vai dar um clique para abrir. Ele vai pedir as permissões. É só você conceder todas que aparecerem. Agora você vai descer aqui, deslizar o dedo de cima para baixo e vai habilitar as configurações. A primeira coisa muito importante que você vai fazer é clicar aqui no AW. Se você não clicar aqui no AW, a foto vai sair verde. Então é muito importante isso aqui. Foto movimento eu deixo desabilitado mesmo. E agora vocês vão entrar aqui na engrenagem, para a gente acessar as configurações. Habilita aqui o salvar a visualização da selfie. Depois, modo grade. Vocês colocam 3x3. Clica aqui em avançado. Muito importante, ativa o controle de HDR+. Esse daqui é realmente o que faz diferença no Gcam. Aqui, galera, vocês podem deixar no HDR aqui em 25 quadros. O médio é 15, tá certo? Só que se você quiser um HDR mais agressivo, você deixa aqui no alto 25. Eu não achei que ele leva muito tempo para processar a foto, não. Aqui na câmera secundária, vocês vão habilitar aqui, mostrar botões. E ativa aqui telephoto. Sim, telephoto é como se fosse a ultrawide. É estranho, mas é desse jeito mesmo. Aqui, como vocês podem ver em LePetcher, diz melhorar a qualidade das fotos, tá certo? Eu não achei grande diferença, mas se você quiser, você pode clicar aqui e ativar. Agora é só você voltar. Quando aparecer essa setinha, você vai descer aqui de novo. E aí você habilita o HDR. Todas as configurações já foram efetuadas. Você só vai aqui, ó, mudar para a câmera frontal. E aqui você também vai descer. Aqui você tira o retoque facial. E deixa também habilitado o HDR+. E claro, o AW, que é o balanço de branco da Google. Senão a foto, como eu já disse, vai sair verde. Configurado o Gcam, agora eu vou mostrar para vocês, através desse slide aqui, as diferenças entre a câmera normal e o Gcam. A diferença não é só de HDR, mas sim de uma série de parâmetros, como contraste, nitidez, balanço de branco. E principalmente o modo noturno. Então, confiram agora as fotos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí, deu certo instalar o Gcam? Gostou do resultado final? Deixa aqui no campo de comentários que eu quero saber se tudo deu certo aí pra você. Me segue no Instagram, arroba Vila Tech, novidades do canal Primeira Mão você encontra lá. Pra economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Claro, se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica aqui nessa bolinha pra você se inscrever no canal. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!